Meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa delícia de canal E agora estamos prestes a jogar um jogo alucinante e cheio de explosão e carro e xaputicuticurabla Que no caso é o game Turbo Slots, que está disponível aqui embaixo no link fixado e na descrição Estou prestes a jogar a demo deles junto com vocês e bom, eu só devo dizer o seguinte Se vocês aí curtem jogo, como eu posso dizer, porra louca, vocês vão amar isso aqui, tá ligado? O jogo é repleto de destruição, vários modos de gameplay, mas enfim, tô prestes a conferir aqui com vocês pra ver se de fato eu vou explodir junto com os carros ou não. Vamos lá? Gente, eu acho que mais umas 5 quedas dessas, eu acho que o meu Astro A50 vai pro saco, tá? Enfim, senhoras e senhores, estamos aqui agora com o Turbo Slot, então vamos dar uma conferida nesse game e vamos ver o que a gente pode esperar, né? Bom, temos algumas opções aqui, no caso, o modo carreira, quick race, split screen, settings e quit, tá? E tem um drone voando em volta de mim. Pode me deixar em paz, por favor? Obrigado, valeu, monobre. Tchau, tchau, otário. Tá, eu acho que eu vou primeiro no quick race, né, galera? Pra pelo menos ter uma noção, assim, de como se joga, né? Escolha o lixo turbo. Gostei do nome dos carros aqui. Ok, esse aqui tem a habilidade de pular, tá? No caso, o nome desse aqui é Shagamuro, Sakamoto. Bom, tem vários carros bloqueados aqui, real time. Não sei o que significa isso aqui, mas de qualquer maneira tem vários aqui diferentes. Bom, eu acho que eu vou... Eu não sei o que significa a habilidade de real time, tá ligado? Mas eu gosto de azul. Eu gosto de azul, então eu vou no azul. Eu vou nesse aqui, ó. Turbo Roller. Poder extra que turbina as rodas, no caso, né? E vai niquilar os inimigos em uma colisão. Eu quero uma mar hoje. Vamos lá, meu nobre. Ok, seleção aleatória. Slot 1 machine gun. Caraca, dá pra selecionar a arma no bagulho, velho. É muito Mad Max isso aqui, tá ligado? Ok, rockets. Vamos de rockets aqui. Bom, temos alguns modos aqui. Modo de volta. Flatout, que eu não sei o que significa. Time trial, que é tipo crash, no caso. Sprint, recycling e perilous road. Bom, vamos no modo lap, então, né? Que acho que é o modo corrida padrão aqui. Temos 5 fases. Não, tem bem mais que 5 fases. Tem 10. Tem 15. Tem 20. 25. 26. Só que, no caso, como a gente tá jogando a demo do game, que inclusive é o que tá disponível agora, então, vai ser só essas pistas aqui. Só entre aspas, né? Porque 10 pistas é bastante coisa pra uma demo, né? Bom, isso aqui parece o Radiator Springs do Carros. Então, eu vou nesse aqui. Eu gosto do meu critério pra escolher as fases do bagulho e dificuldade médio. Número de volta, eu vou deixar nos 5. Número de oponentes também, obstáculos, tudo ligado. Beleza, acho que tá sempre pra gente começar. Só preciso explicar os comandos. Los controles. Los controles del juego. Vamos lá. Minas pretas. Nossa propriedade comum. Pare de colocar minas. Ok, justo. A música aqui tá muito boa, velho. Tá lembrando bastante o Metal Hellsinger, velho. Ok, vamos pular. Só preciso pegar os comandos aqui. Norman? O que é Norman e Jason? Vamos lá. Let's go. Tá, no caso, os botões do mouse fazem com que... Nossa senhora! Cara, eu tô destruindo todo o mapa, velho. Meu Deus! Caraca, irmão. Olha a destruição que eu tô causando aqui. Ai, a mina! Mano, isso aqui é muito Twisted Metal, velho, do PS1, cara. Tá me dando uma vibe muito boa desse game, velho. Ai, meu nariz tá coçando pra cacete. Tudo bem, eu vou coçar meu nariz enquanto eu destruo o mundo. Pera. Tem o tempo de recarga ali? Eu tô tentando... Ah, legal. O Left Shift, no caso, ele dá um Turbo. Quem tirou foto minha? Oxi! Levei multa, é isso mesmo? Caraca, essa música é muito bárbaro. Tomara que eu não tome Copyright, velho. Se tomar Copyright aí... Sinto muito, YouTube. Eu peço desculpas por isso. Nossa, vai explodir. Uh! Chamou de dinamite lá, velho. Calma aí, Dayane. Meu Deus! Estourou tudo, meu nobre. Cara, estranho. Eu não tô conseguindo ativar aqueles... É óbvio, né? Eu tava jogando no... Algumas vezes... Ixi, eu viro arco-íris, mano. Algumas vezes acontece com todo mundo. Eu tava utilizando o botão errado pras armas, gente. Na verdade, são as setas direcionais aqui, ó. A esquerda da metralhadora. E a direita da foguete. Certo? Não dá uma foguetada aos caras. Ó, eu tô com bastante bala ainda. Vai morrer! Nossa senhora, o maluco explodiu muito alto. Beleza. Cara! Crash Tech Team Race, mano. Hã? Alguém já jogou? Quem curte mais Crash aí já vai se familiarizar bem com isso, mano. Eu tô de... Eu tô na posição quarto, velho. Mas eu vou... Isso vai mudar logo menos, ó. Você foi de base. Você também vai de comes e bebes. Só falta o primeiro lugar agora. E de arrasta pra cima. Cara, esse jogo é muito satisfatório de você sair quebrando tudo, velho. Na real. Eu sei que eu tô na segunda posição, meu nobre. Ó, inclusive, vocês já jogaram Big Rigs, mano? Big Rigs? Big Rigs, acho que é o nome? É um jogo antigo de PC, mano. Todo cagado, velho, de caminhão, mano. Então, aquele jogo é engraçado pra cacete. Esse jogo é tipo um Big Rigs e desse certo. E se fosse divertido. Oh, é hora de curar. É hora de curar? É hora de curar? É hora de curar? Ok, me cura. Não! Filha da mãe, você me... Nunca mais vou confiar no poder da cura, velho. Eu vou atropelar a árvore. Mano, o Unreal tá explodindo aqui. Eu tô surpreso como o jogo não tá lagando pra vocês aqui, mano. O PC tá tankando bonito. O jogo, ele tá muito bem otimizado, cara. Porque eu não mexi em nada nas configurações. Tá funcionando muito bem. Vamos! Let's go! Nossa, eu estou orando a carcaça. E aí, Norman! Norman Reedus! Norman Osborn! Vamos de base, mano! Tá, eu só preciso tomar cuidado agora pra não perder muito controle. Some daqui, ô torre de combate! Merda! Vamos acelerar na curva, porque eu tenho certeza que isso não vai dar errado, né? Vai ter que segurar... Ah lá, toda vez que eu vou me curar, mano... Eu dou umas curvas cabulosas aqui, mano. Peraí que eu vou deixar pra dar turbo. Quando tiver numa reta, porque agora a gente tá em primeiro, tá? Tomei outra multa, gente. Ih! Passa aí! Passa aí! Passa aí! Passa aí! Passa! 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 Otário! Vai flipar na montanha agora, velho! Vai... Ah, você também? Vai se lascar. Meu Deus! Ah, uma torreta. Peguei uma torreta. Torreta. Era pra você explodir o cara, não eu. Eu tava em primeiro! Ó a música. Caraca, a música é bárbara, velho. Eu acho muito que eu vou tomar copyright, mas tomara que não, velho. Olha a bomba! Licença aí, ô carcassolis. Eu gosto como o carro vira um arco-íris no final. O jogo já é auto-destruição e o carro no final vira um arco-íris fofo quando morre. Licença! Porque o primeiro lugar tá passando! Licença! O primeiro lugar tá passando! Ó o bicho! Pega aí a escavadeira, a esmagadeira, a escavadora, a escavadora... Bababa! Foda-se, vou acelerar, mano. Nossa, parece que tem um olho na estrada, velho. Que isso? Calmou, vamos acelerar de novo. Nossa, olha o fogão saindo. Cara, esses gráficos tão muito legais, velho. Eu, real, tô muito surpreso que o jogo tá perfeitamente otimizado com os gráficos no máximo, velho. Vamos lá. Ok. Ai, caraca. Pera. Double kill? Triple kill agora! Uhul! 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 Olha a música, olha a música. Só preciso manter minha posição aqui, ó. Agora eu vou acelerar que nem um idiota, ó. Shablau! Eu percebi agora que eu só tava dando umas aceleradinhas, velho. Não tava usando o meu poder do turbo. Morre, diabo. Calma, segura, segura, segura o bicho! Como é isso, sua pilha de... Sua pilha de bosta. Peraí, tem uma torreta, mas eu não vou ativar... Ah, eu quero ativar, dane-se. Torreta, não atire em mim, por favor. Só atiramos os caras. Os caras tá chegando, seguro! Primeiríssimo lugar! Eu ganhei, né? 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 Alguém me explica Que porra foi essa Eu ganhei cara Eu ganhei Não aceito isso Não aceito Eu vou em outra pista Porque essa pista foi uma bosta Odiei essa pista Vamos em outro modo de jogo Eu vou em outro Bom Já aprendi a jogar Agora eu vou conseguir fazer o bagulho Quick Race de novo Eu vou com esse carro Porque eu adorei esse carro Eu vou com isso aqui Porque eu adorei isso aqui O que é esse modo Flat Out? É pra gente ver todos os modos de jogo Metal Dump Sand Eu vou no aeroporto abandonado Porque eu quero voar hoje Eu quero sair Lá fora Porra Ai Quase caiu o melzinho aqui Melzinho gostoso Pra garganta Inclusive tem um tempo sobrando ali Eu acho que essa demo Ela tem tempo limitado Fiquem de olho Tá? Vamos pular Vai Vamos pular Quero ir embora Musca barba Youtube por favor Não come o cu do vídeo Let's go Let's go Eu quero meter tiro Mano Queria já começar Metendo bala Ah mas você tem que esperar um pouquinho Senão não seria muito justo Os caras já iam começar Se explodindo Porra Pelo menos aqui Eu explodi a placa De Mano Desculpa Nada vai superar Aquela minha não vitória Na primeira pista Nada nesse vídeo Absolutamente nada Eu tô muito confuso Eu tô muito confuso Real Se alguém puder me explicar isso nos comentários Por gentileza E lembrando Falando em comentário Esse jogo aqui Pra quem curtiu Tá disponível aí nos comentários A demo é de graça O jogo Você pode favoritar O jogo na Steam Que é bárbaro demais Quando sair novidades Você pegar o game O games O games Estoura tudo Estoura tudo Estoura tudo Estoura tudo Mine player Out Ah Pera aí Eu acho que eu tô entendendo Isso aqui Será que os últimos Sempre que você estiver Em último lugar Você perde a corrida Se todo mundo termina a volta É tipo Toy Story Racer De PS1 Tem um modo bem parecido Igualzinho na real Falou mano Eu não vou de base agora não Tá muito cedo Pra eu de base Cara Caraca Nossa Eu virei o Sonic Eu virei o Sonic O que é isso Toma Mal cheguei Já atirei Eu tô em primeiro Caraca Pronto Derrubei O bagulho Que parece a linha de chegada Toma galera É só manter A liderança Só manter A liderança E o jogo Ele é bem fácil De você controlar Também Quando você não é um idiota Igual eu Caso contrário Talvez seja Meio complicadinho O desgraçado Tá com escudo Estourar esse escudo Na porrada Explode Caraca Nossa O maluco tá vivo Quicando O cara Quicou O cara Quicou lindo Aproveita o turbo O máximo possível Vamos Carrega o gás Nossa senhora Agora você foi De arrasta pra cima E você também vai Segura Segura Caraca Vai de arrasta pra cima Meu Deus Foi Beleza Turbulo no máximo Vamos acelerar Cara Esse jogo No normal Eu já tô apanhando Um pouco Eita Cacete Agora fui burro Agora fui muito burro Vou atrasar você Um pouquinho Eu não queria matar A navezinha Ela não fez nada Nossa Isso aqui Manda os caras voando Literalmente E nem mata os caras Os caras só flipam Que nem o Rodney Mully No Tony Hawk Pro Skater 2 É Piu 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 Faz a boa aí Tô atirando a placa Pra trás Caraca Mas já Ok Falta uma volta Eu acho Olha lá Stranger player out Tá ligado Eu não sei se é As últimas posições Que saem Tá ligado Eu não sei se é Esse esquema Mas eu acho que é O que dá a entender Se alguém entender Esse modo de jogo Me explica Eu só tô tentando Ficar em primeiro Isso aqui é atalho Isso aqui é atalho Bum Bum Nossa senhora A plaquinha sendo voando A plaquinha voa muito longe Aí ó Tá com isso Pelo menos uma corrida Eu vou ter que ganhar Né gente Pelo menos uma Porcaria Essa eu fui bem Essa eu fui Bem melhor que a primeira Não morri na linha de chegada Igual o Dick Vigarista Né Busca babra É legal que a gente vai Colecionando fã Né Isso aí é interessante Talvez esses fãs Sirvam pra Sei lá A gente conseguir patrocínio Comprar item Alguma finalidade A gente sabe que tem Né Meu nariz tá coçando Pra caralho ainda Chega essa hora da noite Gente Que eu tô gravando essa noite Né Puta Meu nariz fica Tudo lascado Mano Como é que faz Uma coisa dessa Eu vou com você de novo Esse carrinho Virou meu favorito Time trial Eu vou pular Porque a gente já sabe O que é Né Que no caso É o modo De você ter o tempo melhor Eu vou nesse modo sprint aqui Na fase 100 deslopes Que é a única Que tem disponível Não tem número de volta Aqui Só tem número de oponente Então Bom Não sei o que vai ser Não tem volta Então não preciso ganhar primeiro Eu só preciso ganhar Como eu não sei I don't know Vamo lá É do blacksmith Eu vou muito tomar copyright Tem que deixar a música Do jogo bem baixinha Vamo 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 Que que nós Tem que fazer Nossa O carro já foi Ai 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 Eu tô tentando Desgar Que que é isso Mano Eu tô com o boost infinito Ah tá Eu achei que eu tava Com o boost infinito Ok Eu preciso tentar Fazer o seguinte Galera Vocês tentar chegar aqui Estourar o rabo De todo mundo 11% Ah no caso Será que eu só tenho que percorrer Toda a trilha Ah é tipo O modo de corrida Do GTA Sandras Tá ligado Que você tem que percorrer Toda a trilha Antes dos caras Mano Pô Massa pra cacete Velho Dá pra ver que o mapa Vai bem aberto aqui Ó a roda gigante Gente Só dei um tirinho Caraca O mapa é bem grande Já percorri pra cacete Eu tô com 34 35% Ô Singer Ô Singer Ô Singer Nossa senhora Cadê ele Meu Deus Para nariz Nossa mano Ele flipa Que nem uma estrela cadente É lindo de se ver É muito lindo Que você vê os carros Sendo arregaçados Aqui irmão Vai rir Tá bom Segura Segura Nossa esse jogo É muito divertido É um jogo relaxante Quando você tiver Com ódio da vida Tá ligado Você bota Estoura o carro A vontade Estoura o seu Estoura o do cara Estoura tudo Tá lá Você vai muito Tomar missus na cara Você vai muito Tomar missus na boca Mas eu tô sem munição Aí fica difícil Eu tô sem munição Quem que tá recarregando Meus boosts aqui Licença Passar no meinho 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 Boa Pinóquio Tóquio O que que você falou Filha da puta Ah eu tomei multa Yes Mais uma palista Mais uma que eu vou botar No porta luva Vamos retão aqui Vamos retão Assim que se faz Assim que se joga Um jogo desse gente Falta pouco Para o 100% Falta pouco Vamos de drift Vamos de drift Pua Tóquio drift Meu nobre Adorei essa animação Quando você termina a corrida Porque a primeira corrida Nada vai superar A primeira corrida Nada mano O jeito que eu terminei Aquilo lá Que pra mim Eu ainda terminei em primeiro Se você discorda Tá errado Maravilha Eu tô ouvindo uma música Country agora Eu gostei dessa sonora Desse game É bem bacana Só que são trilhas Que vão Vídeo né Youtube é foda né gente O que que a gente faz Com o Youtube Mano eu não aguento Mais o Youtube Não aguento mais o Youtube Mas enfim Vamos lá Qual vai ser o próximo modo Reciclagem Bom Já faço isso no dia a dia Vamos no área Área 31 Gostei do nome Tá Modo de arena Ondas Sobreviva Destrua mais Derby Ah Tá Vamos no modo Destrua mais Que eu acho que é o modo Que a gente tem que destruir Mais inimigo né O próprio nome já diz Vamos ver se eu vou conseguir Dar um pau nos caras Véi TVs encontradas na pista Mostram informações úteis É Se eu soubesse ler seria bom Mas como eu não sei ler Eu destruo Vrum Vamos lá Let's go Nossa senhora Isso aqui vai lascar mano Eu tô com vontade de peidar Esse jogo tá me dando vontade De peidar mano Tá Tem que destruir 10 robôs Ok Entendi o esquema Então é nós Nós mesmos E nós Isso aqui mano É Twisted Metal Véi Pra caralho mano Quem curte Twisted Metal No PS1 Vai se divertir Pra cacete Com isso aqui Sem contar que o jogo Tá perfeitamente Bem feito E funcional Ok ó Tá vendo Olha a facilidade Que eu tô conseguindo Derrotar os caras Toma Isso pra ficar esperto Mais um Mais um Opa Esse aqui eu errei Tá com o escudo Dá pra ir pela rampa né Foda Seu de ponto cabeça Tem um mapa Tem um mapa ali Que mostra Exatamente o que Que tem aqui Ali né Ah Essa aqui foi curtinha né Porque a gente colocou Parece que o modo mais rápido Mission Complete Nice Tamo cheio dos fãs mano Tamo cheio dos ventilador mano É só a primeira corrida Que eu não ganhei né Aquela primeira corrida Foi ridícula Eu ainda considero que eu ganhei Mas já que o jogo Não considero Vai tomar no suco com o jogo Não é Eu atravessei a linha Chegada primeiro Então eu deveria ter ganhado Perillos Road É a estrada dos perigos Send Dune Ih é o mapa dos Star Wars mano É Dificuldade média Eu vou sempre no média Só pra não explorar os modos de game né O modo carreira Deve ser um modo variado Com uma história por trás Tudo mais Então Pelo menos aqui A gente tá conseguindo Conhecer bem do jogo Tá muito divertido isso aqui Tá muito bacana Esse mapa parece Redwater Springs Tá ok O que a gente vai ter que fazer aqui Com essa música satânica Tocando de fundo Hã? O que você falou Filha da puta Flash Ah deve ser igual Aquele outro modo Só que agora eu tô sozinho Talvez né Ah faz sentido Ok Vamos ver se eu tenho Um desempenho melhor Porque os carros atrapalham né gente Às vezes quando você não tem carro Eu consigo ter um desempenho melhor Prometo Eu tô voltando Filha da puta Calmou mano Vamos lá Vamos na cautela É como se fosse Nossa Tá muito mais curto isso aqui É muito mais curtinho Tem umas naves espacial voando ali Muito louca Prontos pra reciclar mano Pro Ollie Inclusive não parece mano O planeta terra do Ollie Esse mapa aqui Tá Deixa eu dar uma refrigerada No turbo Porque eu exagero Pego pesado Às vezes Let's go Vamos Nossa Se eu não morrer Nenhuma vez Isso aqui vai ser perfeito Eu vou ganhar tanto fã mano Eu vou precisar entrar No Big Brother Depois disso aqui Vamos Corre Segura Segura garoto Segura Ó Toca o Drift tipo 6 Cheguei tipo Toreto Toreto Esse jogo é uma delícia Esse jogo É uma delícia Tá ligado Diferente do Twisted Metal Isso aqui eu jogo muito bem Bem até demais A música também é muito boa Desculpa Não Eu restartei a corrida Eu restartei a corrida Não era pra restartar a corrida Eu não posso restartar a corrida Que merda né Eu odeio o teclado Vocês não odeiam o teclado gente? Tá Deixa eu voltar aqui pro menu principal Bom galera É o seguinte Acho que já deu pra gente Ter uma boa noção aqui do game No caso né Cara O jogo tá fenomenal Tá muito bem feito Muito divertido Muito bacana Então se esse é o seu tipo de jogo Sair destruindo o carro Destruição Explode tudo aqui Pra não ter Bulls E bulls E guibuts Favorita o jogo noitinho O link está aqui embaixo Na descrição E no comentário fixado E eu vou ficando por aqui Senhoras e senhores Um beijo pra vocês Valeu Até mais E tchau E tchau